O Carnaval é alegria, fantasia, é cor, música, amizade, porque, repare, os grupos, uns dias antes do Carnaval, já começam a trabalhar e esse convívio que existe entre as pessoas é muito importante também. É tudo o que há de melhor na vida. Portanto, a minha história tem a ver com o princípio do Carnaval no Funchal, dos cortejos. Portanto, o primeiro cortejo foi no domingo, organizado pelos jovens cristãos da Madeira em 1979 e a seguir em 1980. Em 1981, o então secretário do Turismo, João Carlos Abril, gostou muito da ideia e ele começou a apoiar através de verbas do turismo. E o Carnaval aí começou a sério, porque era um Carnaval mais ou menos amador, com poucas tropas, e começou a surgir grupos, estou a lembrar da pena, o grupo do Arturo, o grupo da Caneca Frada, vários grupos, e começaram a aparecer grupos pequenos. Era um Carnaval totalmente diferente do nosso, de agora. Eram grupos mais pequenos de 20, 24 pessoas, depois comecei em um grupo desses também. Comecei no Ateneo, fiz os signos, fiz os pinguins, colaborei nos cariocas, colaborei na Turma do Fenilho, colaborei na Caneca Frada de vários anos. Em 2006, o Turismo convidou-me para fazer um quadro de abertura para o cortejo de Carnaval. E aí começou a minha história como projeto individual. Normalmente vou sempre para o vermelho, verdes, dourados e tudo. Este ano ia fazer muito colorido. E baseado sempre no que há de bom que a Madeira tem, desde o bordado, inspirado no bordado, inspirado no vinho, na arte sacra, tudo o que nós temos de bom na vida. A expressão começa por aí. O Carnaval para o ano, em 2022, vai ser excelente. Com muitas cores, quente como costuma ser, e que fosse brilhante e bonita como normalmente é. As pessoas estão ávidas de sair para a rua, conviver, abraçar, beijar, se divertir, sei lá, é fascinante. E como toda a gente, só quem entra no Carnaval é que sabe o quanto é maravilhoso a noite do Carnaval. Carnaval 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 Tchau, tchau.